O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou nesta quarta-feira uma portaria que estabelece requisitos mínimos de identidade e qualidade para amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas, individualizadas ou misturadas. Entre os requisitos estão a limpeza e conservação, isenção de pragas a olho nu, não ter odores estranhos que não permitam a utilização para o uso proposto. Além disso, os produtos não podem estar mofados, ardidos, rançosos, azedos, germinados, danificados ou imaturos. O atendimento às regras deve ser observado pelo responsável, pelo produto, bem como pelo embalador, detentor ou importador. Segundo o Ministério, a norma foi criada para suprir a falta de um padrão oficial de classificação específico para cada produto e também para que esses alimentos sejam controlados e oferecidos ao consumidor, respeitando-se um padrão mínimo de qualidade e de condições higiênicos sanitárias. As amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas que não atenderem ao regulamento não poderão ser comercializadas. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.